Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, hoje nós vamos testar um capacete anti-motim, aqueles capacetes que os policiais usam nas manifestações, enfim, quando eles estão em algum lugar com risco de tomar algum impacto, na rua, em qualquer tipo de operação, e eu comprei um aqui pra gente testar e ver a resistência de um capacete anti-motim. Para esse vídeo, separei aqui vários tipos de arma, nós temos marreta, estilingue, besta, faca do rambo, cateno artesanal, arma de chumbinho, taco de beisebol e um 22. Esse não é um capacete feito para ser blindado, senão falaria que é blindado, mas vamos testar, né? O capacete de moto, eu já testei aqui, fiquei surpreso com a resistência dele, quem sabe o anti-motim ainda mais forte não segura até um 22. Vamos testar esse no vídeo de hoje, vamos abrir ele aqui agora, eu nem abri ainda, vamos ver qual é que é desse pesadinho. Esse tem um acabamento aqui bem áspero, até dói a mão, tipo se passar muito forte assim, vem com umas espumas reservas aqui, uma baita de uma proteção, pra pôr no queixo provavelmente, cabe na minha jaca, pronto pra tomar umas marretadas. Ó, o material é de fibra de vidro ó, mesmo material que é feito aquelas cúpulas do orelhão na rua, sabe? Vamos ver se isso aqui aguenta porrada. É completamente outro material do capacete de moto que a gente já testou, não sei se ele é tão maleável, ao meu ver parece que a gente vai conseguir arrebentar ele com uma facilidade, vamos saber agora, bora! Então pra esse teste de hoje nós temos aqui o nosso ilustre Billy Jones, tava com saudades dele, Billy tá na área, vou fazer igual a gente fez com o do capacete, vou usar ele de apoio aqui, pra ficar na altura ideal, vamos ver o que que eu vou escolher aqui pra gente começar, acho que eu vou começar com uma marretada na testa aqui ó, BUM! Vamo lá pessoal, câmera lenta configurada, dessa vez eu fiz uma imagem bem fechada, quem assistiu do capacete sabe que eu fiz uma bem aberta, dá pra ver eu chegando, até minha cara de louco pra dar uma porrada. 3, 2, 1... Ele sobreviveu essa, ele vai longe, hein? Olha isso! Lascou aqui o... o martelo, deve ser aquela tipo lixa que tem ali no capacete que eu falei que é áspero, é áspero mesmo, ó. Caramba! Olha a talagada que ele tomou aqui, e não rachou, hein? Vamo ver na super câmera lenta, se ele sofre algum tipo de deformação, ou se a pancada é seca mesmo. Assisti aqui, deu pra ver que ele amassa, mas nem de perto, igual um capacete de moto, né? Mas bem legal a nossa imagem, vamos pra próxima aqui, vamo ver o que a gente tem. Vamo dar um tiro de besta nele, vê se ele aguenta. Lembrando pessoal, nós estamos aqui no sítio, um local 100% controlado, adequado, uma área aberta, jamais tentem reproduzir nada do que vocês vêm aqui na casa de vocês, beleza? Vamo lá destravar nossa besta. Faz tanto tempo que eu não atiro com isso aqui. Fez nada... Ah, que susto! Viu essa divisão aqui da borracha, achei que tinha quebrado, mas tá inteiraço. Ela ralou aqui por cima, nossa, eu mirei embaixo ainda. Tudo bem que ele tava meio angulado assim, né? Vamo ver ali o que aconteceu, pelo visto só tirou tinta de novo. Nossa Senhora! Tava vendo aqui a flecha vai retinha, ela bate ali, quebra inteira e sai fora, não faz nada. E agora bem resistente em nosso capacete anti-motinho. Ó, vamo agora dar a pancada nele com um taco de beisebol. Eu não sei o que que vai mais energia, se é uma marretada ou um taco de beisebol. A ponta da marreta com certeza é mais pesada, mas o taco eu consigo dar um swing muito mais forte. Ó, vou dar pra quebrar o taco, hein? 3, 2, 1... Quebrar o taco ou quebrar minha coluna aqui. Zoom. Olha a marca que ficou do capacete aqui, ó. Ele escorregou meio que por cima. Não fez nada no capacete, na moral. Ó, já sei o que eu vou fazer, hein? Fechar ele de lado e ter uma superfície maior pra acertar aqui na orelha, ó. Acertar uma bendada aí no meio, uma bendada mesmo. Nossa, quebrou o taco. Eu falei, ou quebrava o taco ou quebrava o negócio. Tudo bem que era o nosso taco mais barato do Mercado Livre, mas quebrou. Vamo ver o que aconteceu com o capacete, né? Nossa, essa ele tomou bonito, hein? Olha só, ele chegou a dar uma... Parece uma rachadinha, mas não é. Uns pedaços de madeira. O negócio aguenta a porrada, hein? E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Peng Energy Dream. Abrir aqui, tomar um golinho, gravando nesse calorzão, né? Bom demais, esse é o novo sabor que chegou aqui pra mim recentemente. De abacaxi. Realmente muito saboroso, além de não ter caloria, não ter carboidrato, não ter corante artificial e não ter açúcar. Lembrando que vocês têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang, com esse meu código que tá aparecendo aqui na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse experimento, esse canal. Tamo junto. E de volta pro vídeo. Próximo agora nós temos o estilingue. Esse eu acho que vai fazer um furinho nesse capacete. Principalmente com essa munição aqui de esferas de aço. Temos também com a bolinha de gude. Vamo ver o que acontece. Eu acho que a esfera de aço vai fazer um furinho nessa fibra de vidro. Vamos ver. Caramba, faz tanto tempo que eu não uso o estilingue num vídeo aqui. Mas isso ainda leva o jeito pra esse negócio. Será que raspou por cima? Não tô encontrando a marca. Vamo ver aqui na câmera lenta. Assistindo a câmera lenta aqui. Viu que ele bateu bem na borrachinha, ricocheteou pra baixo, acertou a mesa. Bom, vamo dar mais um, né? Chegar mais perto agora, pra não errar. Pô, eu errei. Agora pegou, hein? Agora eu vi aqui a afundada que deu na lata. Possivelmente o outro tinha acertado aqui, ó. Tem uma outra marquinha aqui. Só que como não faz barulho, achei que eu tava errando. Passando a mão aqui por dentro, dá pra sentir que não varou. Eu tava acertando então, pelo menos. Nossa, é impressionante a velocidade que o estilingue lança essa esfera. Você vê que até 1.500 frames por segundo nesse ângulo. Praticamente imperceptível o negócio passar milhão. Pena que o nosso cronógrafo aqui do sítio tá quebrado. Se tivesse funcionando, eu queria muito medir a velocidade com o estilingue. Lança essa esferinha. Vai ficar pra um próximo vídeo também. Vou arrumar esse cronógrafo o mais rápido possível. Pra gente poder medir a velocidade de certas armas que eu nunca medi na vida. Como a besta, a mini besta de palito de dente, o estilingue. Enfim, várias coisas. Agora próximo, estilingue com bolinha de gude. Esse aqui vai ser essa peicada, hein? Pegou numa parte boa aqui. Tem essa curvinha, deve ter acertado bem rente. Mas igual tudo no vídeo de hoje. Arranca a tinta, parece que fez alguma coisa, mas não fez nada. Agora a gente vai entrar no departamento que tem que começar a fazer alguma coisa, hein? Próximo agora temos a nossa carabina de chumbinho, PCP. Vamos ver se essa fibra de vidro aguenta um pouquinho de chumbinho. Tô achando que varou, hein? Nossa, olha que louco. Parecia um furo. Bom, vamos assistir na câmera. Essa deve ter ficado no mínimo curiosa. Mas claramente ele bateu aqui, afundou e foi ejetado. E olha só que louco. Bem a parte do contato com o chumbinho permaneceu aqui a tinta tudo. E toda a parte em volta, o resto, descascou. Muito interessante. E por um momento eu achei que aquela parte preta ali fosse um buraco e ele tivesse entrado, mas não. Nossa, que da hora. Voando pedaço ali. Foi bem o que eu falei. Você vê que o contato dele fica a marca certinha do chumbinho. A rodelinha dele ali. Você vê uns fiapinhos de tinta, umas coisas voando para todo lado. Bem legal. E olha, fiquei surpreso, hein? Como é que esse negócio segurou o chumbinho tranquilamente. E foi a primeira coisa que deu uma afundada mais considerável, assim, também, de tudo que a gente usou até agora. Antes da gente ir para o nosso calibre de arma de fogo, vamos primeiro para as nossas lâminas. Essa aqui é uma cartana artesanal que o Manifaco fez. Essa aqui é uma lâmina de aço carbono, que é tão forte, mas tão forte que inclusive eu já fiz um vídeo dividindo projétil, tiro de arma de fogo aqui. Tá aí no canal esse vídeo, caso você não tenha visto, vou colocar na descrição. E você vê que não acontece nada com a lâmina. Ela tá um pouco enferrujada porque ficou no meu carro, não passei nenhum tipo de lubrificante nem nada. Não cuidei, vacilei, mas segue a mesma lâmina resistente pra caramba. Agora eu vou dar uma sapecada aí, eu quero ver se esse negócio vai aguentar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar bem com essa pontinha pra ele raspar aqui e fazer o intuito da Catana que é dar uma deslizada e não uma pancada. Nossa, eu senti um impacto muito forte no meu braço. Eu acertei meu objetivo, deslizei e eu acho que eu consegui varar, hein? Não varou, mas ó, de tudo que a gente usou até agora, ela deu uma boa penetrada aqui, ó. Cortou um filete mesmo, mas não varou. Já passei a mão aqui por dentro, a gente não vai conseguir ver porque tem uma proteção de EVA aqui, alguma coisa tipo de espuma. Mas, deu uma penetrada, hein? Vamos assistir isso aí. Nossa senhora! A ponta da lâmina é a parte que tem mais energia ali, né? Que chega mais rápido e olha só que louco como ela bate, vira ali, faz um corte e como ela vibra, né? Sensacional essa imagem. Vamos agora para a nossa última arma branca, que para mim é que tem mais potencial de conseguir penetrar isso aqui, que é a nossa faca do ramo. Eu vou concentrar toda a minha força aqui do swing bem nessa pontinha, né? Então eu acredito que essa sim tem chances de penetrar. Eu posso dar até uma apunhalada assim, ó. Senti que não entrou, hein? A força que a faca se deslocou para trás aqui no cabo. Ó, uma fincada aqui, ó. Nossa, esse material é muito louco, claramente ela entrou. Mas quando eu vou colocar de novo no mesmo lugar, parece que ele fechou. Bom, estou passando o dedo aqui por dentro. Já consigo sentir que mais uma vez não varou. Olha, negocinho resistente, hein? Bom, vamos ali agora. A gente vai para um lugar específico aqui do clube de tiro destinado à prática com armas de fogo. E aí, nós vamos efetuar uns disparos de 22 aqui. Pronto, aqui estamos. Billy posicionado com o capacete. Peguei esse nosso lado esquerdo aqui, que está mais virgem, está mais intacto. Para a gente reparar bem aí como é que vai ser esse disparo. Colocar a nossa câmera lá, então a velocidade mais alta. Vamos ver se o capacete aguenta. Acho que varou, hein? Vamos ver aqui. Olha só, não tem como. Mesmo pegando meio para a esquerda, ó. Com um tiro de arma de fogo, ele varou aqui. Olha só, o material agora a gente consegue ver bem. Ainda entrou no Billy, não saiu do Billy, ó. Varou o capacete, entrou no Billy, fez esse rasgão. Bateu aqui e ó, mas não saiu. Está aí dentro. Um monte de dejetos e coisas dos outros vídeos. Não precisamos nem de outros calibres. Um capacete anti motim realmente surpreendente. A capacidade que ele tem para absorver, para reter impacto de pancada, de lâminas, de qualquer tipo de arma branca. Mas, quando se trata de arma de fogo, o calibrinho mais fraquinho. Pegando até num lugar que eu achei que tinha chances de bater e sair. Não tem como. Varou. Bonito. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acho que aqui até o final. Não esquece de deixar aquele like maroto. Está aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Uma playlist de vídeos desse canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.